Agora que nós já sabemos incrementar e decrementar, vamos fazer o seguinte, nós vamos tratar isso aqui, nós vamos criar uma variável aqui em cima que vai ser a variável que representa a acumulação das mensagens. Já que nós já sabemos acumular texto, ter uma variável, então tipo assim, mensagem de erro, mensagem recebe, por exemplo, mensagem recebe vazio. Mensagem e validação, vamos filmar aí. Sem acento, a mensagem, não sei mais escrever nada, mensagem e validação, tudo junto, recebe vazio. Ela não tem mensagem de validação ainda, porque está vazio, certo? Concorda comigo? A mensagem começa no vazio, não tem nada ainda. Só vai acontecer, só vai passar a existir mensagem de validação quando o quê? Quando esses ifs forem verdadeiros. Se o nome estiver vazio, o que eu faço? Eu acumulo, eu falo assim, ó, mensagem e validação, recebe o que já está nela, mais igual essa mensagem que estava pra alet, eu só mudei. Mais igual quer dizer, pega o que já estava nela e acrescenta mais isso aqui, ó. Preencha o campo nome. No final, você põe um barra N, esse barra N é pra representar quebra de linha, porque eu não quero que as mensagens fiquem uma do lado da outra, é quebra de linha. É igual isso aqui, ó. Rapidinho aqui, só pra mostrar aqui, ó. Var nome recebe Virmerson. Beleza? Aí eu vou aí e faço, ó, nome mais igual Bento. Se eu fizer isso aqui, ó, barra N antes, ó, quer dizer que o meu nome ficou assim, ó, Virmerson, quebra de linha, Bento. Ficou tudo junto. Entendeu? Esse barra N fez isso. Então lá é assim, nós vamos juntar várias mensagens, vamos? Então pra ficar uma mensagem em cima, uma embaixo, outra embaixo, outra embaixo, a gente vai dando um barra N, respeitando a string com quebras, tá? Aí eu fiz assim, ó, preencha o campo nome, aí barra N, o comando barra N faz isso. É um texto dentro da string que representa isso, tá? Barra N, new live, nova linha, tá? Barra N de new, beleza? Acabei de inventar, nem sei se é isso, tá? Aí, ó, agora aqui é a mesma coisa. Mensagem em validação. Aí mais igual, é esse cara aqui, aí barra N, nova linha. Tá? Mesma coisa, mensagem em validação, mais igual, texto e aqui, barra N. Mesma coisa, aqui no pop pressa, entendeu? A pressa é inimigo da perfeição, ó, aqui devagarinho, já é esse dia tá agora, até aqui, e isso aqui tem a mesma coisa, mas aí você vai dar uma esquecendo, tinha posto no igual, ia apagar toda a mensagem, ia substituir a mensagem por essa. Esse espaço aqui, tem programador que tem transtorno obsessivo por esses espaços, você pode deixar assim. Tem que estar tudo certinho, mas só por questão mental mesmo, não quer dizer que está errado, tá? Tudo certo. É questão de padrão. Tipo assim, aqui tem um espacinho depois e aqui não tem. O programador começa a passar mal, entendeu? É, toque, uma coisa assim, um transtorno, não sei lá o nome disso. Tá? Beleza? Bom, aí você, aí. Façam isso aí. Vamos lá, bem devagarinho, tranquilo. E por último, a mesma coisa aqui. Alguns vídeos no YouTube, o pessoal acelera essas coisas, eu faço devagar mesmo. Nem acelero, nem vou acelerar isso aqui no vídeo, pra você fazer junto comigo mesmo, no mesmo tempo, tá? Só fazer, ó. Aí passa tudo, fala, agora já está pronto, agora está você. Aí você tem que dar um pause no vídeo pra você esperar ele, porque ele acelerou tudo. Então eu faço devagar, porque você vai fazer junto comigo, tá? Beleza. Tudo bem? Tá. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar o seguinte, ó. Lá embaixo, depois que ele passou por toda essa coisa aqui, depois que ele passou por todos esses ifs, nós vamos ter que exibir uma mensagem de alerta da mensagem de validação, concorda? Só um window alert. Então eu venho aqui e coloco assim, ó. Window ponto alert só de um cara. Só uma vez. Só da mensagem de validação. Só que eu só vou fazer essa mensagem se tiver a mensagem de validação aí dentro, acumulada. Se ela continuar no seu estado original, lá em cima, vazio, eu não vou imprimir. Então eu venho aqui e coloco assim, ó. If, né, mensagem de validação for diferente de vazio, ó lá, se ela não for vazio, ou seja, se ela tiver alguma coisa acumulada, aí sim eu vou dar essa mensagem. Mais uma vez o if. O if, ele faz muitos milagres, tá gente? No código. Tem gente que tem programador até que fala assim, tá dando uns pau lá, uns e, eu quero falar, põe um if lá e resolve. Tem até uma piada assim, tá? O if, ele faz muita coisa mesmo. Beleza? Aí agora o que nós vamos fazer? Vamos mudar, né? Vamos atualizar aqui. Atualiza. Nem vou olhar o console e vou mandar salvar. Olha só, tanto de mensagem, ó. Preencha o campo nome, preencha o campo e-mail, preencha o campo sexo, selecione pelo menos um curso de interesse, selecione uma foto. Todo mundo numa mensagem só, ó lá. Entenderam? Então eu vou deixar pra vocês copiarem.